Música B********* B********* Música Começando mais um vídeo e você é muito bem vindo ao canal apaixonado por motores Música 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 Tá filmado aqui, você tentou pegar na minha pitoca Tá filmado aqui, seu noelto safado Você é doido, hein? Você é doido, hein? Cabe a safado Me pegando, pô, cara, meu irmão Tá filmado aqui, viu? Vou chamar a polícia agora pra você Viu? Pegou, pô, pê que fica pegando em mim esse cara Cabe a safado Fala ele correndo O pior é que a Uber for um negócio desse O cara pega um negócio desse, depois o cara ainda sai como errado, meu irmão Não, aqui eu recebo Pegando em mim, pô Tá ligado, botando a mão na cintura, daqui a pouco eu já tô acabando meus negócios já Tá lascado aqui, tá filmado Ih, a polícia lá Ué, se for vinho atrás, eu vinho, eu não paro Não dá nada não Se for pra parar, eu paro Não dá nada não Tá ligado, não dá nada não É Não dá nada não Não dá nada não E aí Não dá nada não Oi, eu não estou te escutando Pezinho Eu não vou correr não, estou de boa aqui, desliguei Eu não consigo parar aqui não, está no pezinho Eu não consigo parar aqui não Eu não consigo parar aqui não, está no pezinho Eu vou redar aqui para frente Estou de boa Olha aí, eu me abordou Tirar o cap aqui, beleza? Tirar o cap aqui, beleza? Tranquilo? Pode tirar o cap aqui? Sem sim aqui, viu? Tudo bem? Boa noite A minha está aqui, o celular Está aí Pode ir Opa, aqui é o... Estava deixando o cap aí O quê? Estava junto? Bom, guerreiro, cala lá Só pegar o seu rumo Está aí também no celular O que é o pessoal da onde? Serra? Não É que a galera também? Eu não conheço todo mundo ali não Eu só conheço vocês Vocês estão vindo aonde? Na BR-040 Está tempesta lá? Não, não, o pessoal saiu de mim para dar a moto O pessoal está dando um rolêzinho Estão fazendo o carro Viciando o carro Viciando o carro Viciando o carro E eu estou andando de moto? Joga no céu em direção perigona Sim, tá bom Joga no céu em direção perigona Sim, tá bom O documento também está aí, né? Você não está, hein? Ah, obrigado Agradecimentos Está pedindo Eu só vim para a graduação Eu só vim para a graduação Ainda não sei se é Se vim a ser passar aqui Eu vim para ir para a graduação A verdade é que a gente estava lá no barulho O barulho está aí O barulho está empinando, quem tinha a gente? Senhor, desculpe Eu vi aqui, ligado também O que você está filmando? É isso, mas eu morro de medo de dar grau Eu não sei empinar também Eu te prometo Eu não sei empinar Eu te concesso que eu passei no sinal vermelho Mas dar grau Estadeiro, não faço isso Não acelero, estava na cidade da via Tirando essa retardação A gente liga, tomara que Doce, doce, doce Tomara, doce Moral Tem menos um problema Na sociedade, mas O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha essas coisas ruins assim? Tinha uma moto ruim Tentar uma moto ruim O que aconteceu? O que aconteceu? Três Quatro Três 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 Obrigado, viu? Estou liberado, né? Tem problema não postar essa bolhada aqui? O que é que você vai dar aqui? Bota o bolhão aqui Não, você não pode dar aqui Ele queria autorização Eu estou tomando dinheiro aqui Você vai tomar um peda de mágica Não, não, não Não, não, não O que é que você vai dar aqui? Isso Vou até te curtir aqui, viu? Obrigado, viu? Eu perguntei a ele se eu poderia postar Ele Meio que não deu a permissão Eu sei que eu posto e tal Mas por respeito Pelo modo que ele agiu comigo Isso foi super de boa, então Vou respeitar Quem é você? Quem é você? Fico 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 I swear it's out. I swear it's over. You will? I swear it's out. Bitch ass nigga. Bode that nigga mirror. What the fuck wrong with it? Popped on the sidewalk on that ass. Oh, bitch ass nigga. Yeah. Yeah. Hey! Oh, bitch-ass dude! Bitch-ass dude! What's wrong with him? I'll try to turn around. Turned around on that ass, you hear me? Nah, bitch-ass dude! Broke that nigga mirror! He a bitch, guys! It's you that's right? No, I don't know. No, I don't know. No, I don't know. You want to go first? 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 No, I don't know. If you want, I cancela too. Let's go, I don't know, girl. No, I'm atrasada. No, no, I'll cancel it, because if it's going to be a bad race for us, you know? No, I don't know. Fogado. Cancel it, trope. You look at that, bro. You look, I don't know. You look at that ass, man. No, no, I don't know. I got like an answer. I'm going to cancel it. I'm going to go first, too, bro. I'm going to go first? vai ser uma corrida ruim, já cancela antes, vai lá, pega, desoião, tá ligado, e faz não, você não vai ficar uma corrida em descontente, ela vai te avaliar mal, entendeu, eu até prefiro assim, a moto é minha, entendeu, mano, você tá achando ruim, compra uma moto pra ela, mano, você tá ficando doido, filho. Olhei no retrovisor, só vi a mulher anotando minha placa, foda, né, mano, esses bagulho é foda, boa tarde, pode ficar na moto, pode ficar, desliga ela, toca a mão na cabeça, vira o corpo, vira o corpo pra lá, Dá uma ligadinha nela, liga ela? Ah, entendi. Se tiver algum parecido, alguém que você pode ligar e vir trazer para o seu escapamento, trocou, regularizou, não for aquele escapamento barulhento, tá liberado, beleza? Só que a atração não tem como não fazer. Eu peguei ela sim, já que se escapou. Mas infelizmente tá irregular, você pegou irregular, beleza? Por favor, faz sua moto, amigão. Eu tô uma semana aqui em Campinas, velho. Você precisa regularizar, senhor. Eu juro por Deus, eu moro em São Paulo, mas eu tô aqui uma semana morando sozinho. Eu acredito no senhor, só que assim, aqui a gente tá na cabeça, tá fazendo a fiscalização. O dinheiro que o senhor tem é esse. Vai ser o atuário, tem o direito de regularizar o veículo, pra liberar, tá ok? Puts, velho. Não tem nem dinheiro pra tirar ela. Tá no seu nome ela? Tá no nome da minha mãe, não tem nem dinheiro. Minha mãe mora lá em São Paulo. Então o ideal é você pegar, tentar achar alguma oficina aí, alguma coisa, pra trocar... Por ela tá no nome da minha mãe. É... Dá pra eu tirar, mesmo ela estando em São Paulo e eu aqui, dá pra tirar. Se ela tiver uma procuração. Assim, a princípio, ela não vai pro pátio. A princípio, eu tô te dando oportunidade, como o direito que o senhor tem, de regularizar a situação da moto. É que eu não tenho nenhum contato aqui. Mas só consegue ir em alguma loja de motos aqui, ligar, ver no Google. Quando você ligar, é alguém sem escapamento, ó. Às vezes até usado mesmo. Pega atrás aqui e troca pra vocês. Se não tiver barulhento, se não tiver sem o miolo, sem... Aí no... Eficiente. E o senhor troca, coloca já era. Aí é liberado. Quanto tempo vai ficar aqui a Blitz, será? Ó, eu acho mais de uma hora, mais ou menos. Tá, então vou tentar, vou tentar. Vai, vai, vai. Faz a gente desse. Coloca lá a moto lá na frente daquela, tá? Tá. Pra resolver o problema. Vou ter que... O complicado é que eu vou ter que pedir dinheiro emprestado pra mim. Pra alguém comprar esse escapamento. Vou pedir... Tem cartão? Hã? Tem cartão? Passa na loja o cartão lá. Pior que não, véi. Não, eu vou pedir por favor pro cara, véi. Pra ele... Vai ter que ser rápido, né? Pra ele fazer um fiado aí, vai ter que ser rápido. Vai ter uma hora, vai ter que ser rápido. Vai ter uma hora, vai ter uma hora. Vai ter uma hora, vai ter uma hora. Vai ter uma hora. Tá? Tem uma avenida nesse dinheiro aqui, tem loja de motos. Verdade, verdade. É... Tem que tentar achar um escapamento dela, né? É possível de você. Ô, mano. Eu vou ter que comprar um escapamento original aqui, mano. Que eu caí na Blitz. Você tem 2 zentão pra emprestar aí, parça? Pra eu comprar um escapamento rapidão original pra eles virem liberar aqui? Senão a moto vai pro pátio, mano. Não tem dinheiro não, véi. Você é louco? É muito caro o pátio, cara. Muito caro o pátio. Coloquei os fios por segurança, mas nunca mais, mano. Eu deixo escapamento barulhento. É foda, mano. Tô chorando aqui com medo, véi. Os caras falaram que deu uma hora. Uma hora só. Pra ele desacavar, mano. Ó o meio dos caras chegarem lá. Os caras já estão indo embora. Deu certo, ó. Escapamento trocado. Escapamento trocado. Favela venceu. Liberdade cantou. 300 reais de escapamento, certo? Mais 20 do parceiro ali que trocou, tá ligado? É... E eu tive sorte que o Borracheiro era do lado. Olha, cê tá doido, mano. Foi 300 reais, parça. Só do escapamento. Mais... Como é que chama, mano? E eu peguei dinheiro emprestado com o meu amigo, viu, mano? Cês acham que eu tenho dinheiro, é? Não tenho nada. Peguei emprestado e foi com o meu amigo. O bagulho é louco.